A ONU anunciou nesta sexta-feira ter concluído a transferência de uma quantidade de petróleo equivalente a mais de um milhão de barris de um navio encalhado perto da costa do Iêmen. A embarcação representava um perigo ambiental. Em um comunicado, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, comemorou as notícias de que a transferência de um navio para outro terminou, evitando assim uma monumental catástrofe humanitária e ambiental. No final de julho, teve início a transferência de petróleo do navio, que desde a década de 80 estava atracado em frente ao estratégico Porto de Odeida. A região é controlada por rebeldes utis. A manutenção do navio foi interrompida em 2015 devido ao conflito no Iêmen. A embarcação ainda representa um problema ambiental devido aos resíduos de petróleo que ficaram em seu interior. A ONU já havia alertado que, uma vez finalizada essa operação, iniciaria outra para limpar os tanques e preparar o petroleiro para o desmantelamento.